Vamos lá, meus jovens. Que nota é essa? Não vou te falar essa nota, não. Não. Isso, três, três. O que é isso? Vamos fazer de novo pra não falar que foi sorte. Três e... O que é isso? Toma, profetor. Eita aí, garoto. Agora o... Como é que eu resumo a música? Pra quem tirou o primeiro pedaço, o segundo traço vai ser fácil. São todas as novas que você já conhece. Escuta o primeiro. Como é que você vai tirar uma coisa de ouvido se você não escuta? Usa quatro notas. Quatro notas só. Três e escuta. Três e... Não. Essa nota é igual a primeira. Isso. Três e... E volta na primeira parte. Isso. Nunca deixe ninguém falar que você não é capaz de fazer as coisas. Agora vai pra tocar a música inteira. Vai lá. Um, dois, três... Três... Isso. Primeira parte. Quase. Quase. Que foi perfeito. Vai lá mais uma vez. Três... Um, dois, três... Um, dois, três... Isso. Essa parte... 3, 2... E de novo... Isso! 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 Dá pra ir agora, né? Dá pra acabar agora, hein? É assim que você aprende a tocar de ouvido, galera! Vamos lá? 3, 2... 3, 2... 3, 2... 3, 2... 3, 2... Aí! Não foi por pouco! Não foi por pouco nada, cara! Nós estamos treinando tem mais de hora já! É isso aí! É muito bom! Vou até terminar por aqui hoje!